Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que é muito inspirado por algumas pessoas e que principalmente me pedem muito lá no meu book grant e no meu TikTok, que é dicas de como ler inglês e dicas de como aprender a ler inglês, às vezes com uma verba um pouco menor ou até mesmo sozinha. Eu já vim dar dicas aqui pessoais, então que funcionaram comigo, tudo isso aqui é verídico, eu juro pra vocês. E vou dar então algumas dicas também de como ler livros em inglês. O meu foco maior vai ser mesmo de como você tentar aprender inglês de uma forma mais rápida e até mais prazerosa pra você mesmo. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Vou começar falando com vocês sobre como eu aprendi a falar inglês, a entender inglês e etc. Eu acho que você tem que primeiro decidir o que você vai focar. Se você vai focar em diálogo, se você vai focar em leitura, em escrita, enfim, essas coisas assim. Porque tem, por exemplo, cursos de inglês que eles focam muito mais na gramática. Então na parte de escrever eles focam muito na parte da gramática. Tem cursos já que focam mais na parte de conversação, onde claro que você vai aprender a gramática, porque é uma coisa que você precisa, mas eles vão focar muito na parte de você conseguir conversar com uma pessoa, às vezes num tom formal assim, que no caso é o meu caso. Mas você tem que realmente focar o que você quer. Você quer aprender mais gramática ou você quer ir pra uma coisa mais natural, sabe? Que você tá ali mais pra aprender realmente como conversar com uma pessoa caso você esteja em um país que fale nativamente em inglês. A partir disso, você também tem que pensar em outras coisas, gente. Você tem que pensar se você realmente quer aprender aquilo, se você tá realmente com força de vontade e coisas do tipo, tá? Experiência pessoal. Eu, assim, tentei entrar em três cursos de inglês diferentes durante três anos diferentes, assim, de instintos. Eu moro numa cidade pequena. Isso foi um problema muito grande pra mim. Porque em cidade pequena, acaba que todas as pessoas da minha idade já sabem um inglês muito melhor que o meu, por conta que elas já aprenderam desde pequenininha, entendeu? Já eu, minha mãe, ela não me colocou no curso de inglês quando eu era pequena. Então, assim, quando eu tentava entrar em algum curso de inglês, tipo de turma, esses mais genéricos, eu não conseguia aprender nada porque eu fico muito... Eu ficava, no caso, muito insegura do fato de eu não saber nada do que todos aqueles que estão na sala sabem. E, assim, eu sei que você tá ali na escola, num curso de inglês, literalmente pra aprender, pra tirar as suas dúvidas, mas todo mundo sabe que é bem difícil isso quando você é inseguro, né? Então, assim, entendo vocês. Vou passar por três cursos de inglês. Um foi quando eu tinha nove anos de idade. Eu fiquei no curso durante um ano, só que o curso fechou depois. Mas, assim, eu particularmente não lembro nada do que eu aprendi nesse curso. Talvez seja porque eu era muito pequena e eu só fiquei por um ano. Então, assim, talvez seja por isso. Mas a segunda vez que eu tentei fazer curso de inglês não deu certo. E eu sei o porquê. Eu fui com uns 13 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 15. E eu entrei, assim, gente, meio que pela vibe. Eu entrei porque tava todo mundo fazendo curso de inglês, todo mundo sabia falar inglês. Eu também queria entrar no curso de inglês pra falar, assim, tô fazendo curso de inglês. Só que, assim, gente, o que eu queria falar pra vocês é que pra você fazer inglês, você realmente tem que querer. Não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser uma coisa que seu pai quer, que sua mãe quer, que seus familiares querem. Não pode ser uma coisa que você não queira. Pra você aprender realmente a falar inglês, você tem que querer fazer aquilo, entendeu? Porque não adianta nada você estar ali pagando curso de inglês sem você se esforçar pra aquilo. Então, assim, gente, primeira coisa. Número ponto um ali. Realmente queira fazer curso de inglês, tá? Ponto dois, que também é uma coisa mais mental, eu falo pra vocês que depois que eu botei na minha cabeça que inglês não é uma matéria escolar, matéria de prova, mas sim um modo de comunicação, tudo virou muito mais fácil. Tá, isso todo mundo tem na cabeça. Mas agora, vocês realmente aprendem inglês pra passar pra prova ou pra poder realmente conseguir se comunicar com alguém? Fica aí o questionamento. Como eu aprendi inglês? Eu tentei entrar, como eu disse, em três cursos de inglês diferentes, esses genéricos de turma grande e tals, só que nenhum deles funcionou comigo pelo motivo de eu morar em cidade pequena e eu ser muito insegura com... Eu era muito insegura com o inglês por conta disso, porque todo mundo sabia muito mais do que eu e por conta da idade eu não podia entrar em uma turma menor do que a minha, sabe? Então, tudo isso complicava a minha vida e eu ficava muito segura e eu acabava não aprendendo nada. Realmente, o que eu fiz? Eu, durante a quarentena, eu não sabia falar nada, gente. Sabe o que é um nada? Eu lembro que teve aquele... Sabe eventos de famosos, de atores e tal? Um ator da sua série favorita? Eu tinha ido nesses coisas assim, tinha ido duas vezes. E, obviamente, o ator é americano, então, assim, ele só fala inglês. Não tinha um tradutor na hora pra eu falar com ele quando eu falei com ele pessoalmente. E, assim, gente, eu realmente não sabia falar inglês e é muito desesperador você chegar com uma pessoa que só fala inglês. Ela não vai te entender caso você fale em outra língua. É muito desesperador você chegar na frente de uma pessoa que você pagou pra ver e você quer muito conversar, mas você não sabe conversar. Isso é muito desesperador e irritante. Confia em mim. É muito irritante. Gente, durante a quarentena, antes também da quarentena, eu não sabia falar um A em inglês. Eu sabia, tipo, hi e goodbye. Era isso que eu sabia falar. Durante a quarentena, como todo mundo começou a passar por uma fase muito importante de evolução, eu acho, então, assim, eu comecei a me sentir muito sozinha e o que eu fazia pra passar o meu tempo. Eu assistia filmes. Gente, meu amor por filmes cresceu durante a quarentena e eu comecei a querer ver muitas coisas extras sobre o filme, tipo, entrevistas dos atores e coisas do tipo. Só que, assim, a maioria dessas coisas podem até ter uma legenda com tradução, mas a maioria dessas coisas sempre são em inglês, às vezes nem em tradução tem. Então, eu comecei a me sentir, assim, muito excluída de um fandom, porque eu queria muito ver algo extra sobre o filme, sobre a série, só que eu não conseguia porque eu tava em inglês, sabe? O que que eu fiz pra aprender a inglês sozinha? Gente, a coisa básica parece até, assim, mentira o que eu vou falar, porque todo mundo fala isso pra todo mundo. Vê coisa que você gosta em inglês, mas não é qualquer vídeo em inglês. Por exemplo, pega a série que você gosta, fala Stranger Things, que é uma série que muita gente gosta. Pega uma série que você gosta e vai tentar ver uma entrevista do ator falando sobre a série. Porque, assim, gente, isso ajuda muito porque você já sabe o contexto que ela tá falando. Por exemplo, vamos supor, pegar a Millie Bobby Brown, que é a atriz principal de Stranger Things. Pega uma entrevista dela falando sobre o lançamento da, sei lá, quarta, terceira temporada. Ela vai estar falando sobre um assunto que você já sabe qual que é. Você tentar pegar aquilo, coloca a legenda, mesmo que em inglês, porque aquilo vai te ajudar você lendo embaixo, o YouTube tem essa possibilidade. E vai tentando, gente. Na primeiras vezes é bem frustrante porque você não vai entender tanto e vai ser um pouco mais difícil de você pegar. Vai diminuindo o tempo, é bem interessante fazer isso, porque além de você estar treinando a sua, assim, novo vocabulário, você também tá meio que treinando o seu listening, sabe? Pra você conseguir ouvir as pessoas e entender. Ver vídeo em canal no YouTube de americano, normalmente, o mais fácil de você aprender é o inglês americano, gente. O inglês americano é o mais básico de todos. Fala com a parede em inglês, porque assim, eu sei que dá muita insegurança falar com alguém em inglês. Então assim, pega, vira pra sua parede que nem um maluco e começa a falar inglês com a parede. Eu ficava fingindo que eu era uma atriz famosíssima e que eu estava dando entrevista. Isso me ajuda muito porque isso tá literalmente ajudando o seu vocabulário. Você tá botando ali em prática o seu vocabulário. E não liga se você errar as coisas, entendeu? Só vai soltando. Às vezes liga o celular se você tem vergonha de fazer pensando que você tá falando com ninguém. Liga o celular, liga a câmera e vai falando inglês adoidado, entendeu? Eu tenho uma amiga minha que mora na Inglaterra e eu tô conversando com ela ultimamente eu estou conversando com ela Então, gente, é muito legal você falar sozinha em inglês porque isso vai estar assim treinando o seu vocabulário. Então, assim, fale com alguém, fale com a parede, fale com o chão. Só solte esse inglês que tá aí na sua cabeça. E assim, gente, outra coisa. Quando você já tá se sentindo mais confiante, tenta pegar pra ler algum livro em inglês porque isso vai ajudar muito pra sua escrita principalmente também pra você conseguir entender. E agora a gente vai entrar na parte dos livros. Tem alguns livros aqui pessoalmente pra mostrar pra vocês. Somente três livros em inglês na minha casa porque livro em inglês é carinho e eu ainda estou começando a minha coleção de livros em inglês. Mas primeiro tem que começar falando por onde começar a ler livros em inglês. Não começa por fantasia. Não faça esse erro, pelo amor de Deus. Fantasia. Eu acho difícil você conseguir ler um livro no começo do seu aprendizado de inglês. Eu nunca li livro de fantasia, mas isso também pode ser muito pessoal. Fantasia é muito difícil. Assim, o vocabulário dele em inglês pode ser até básico, pode ser até muito fácil. só que é difícil porque a gente tem os nomes dos elementos da fantasia de cada livro. Então assim, tem livro que você vai tentar pegar que ele não tem, por exemplo, uma adaptação cinematográfica, tipo Harry Potter. E Harry Potter até deve ser legal você tentar ler em inglês porque é um livro que tem um filme, então caso você não entenda no livro, você pode ver no filme para tentar entender. E se você pesquisar na internet vai ter muita explicação sobre Harry Potter. Mas a maioria dos livros de fantasia, se você pesquisar na internet a tradução de alguma coisa, de algum elemento da fantasia do livro, você não vai encontrar. E acaba sendo muito difícil porque os elementos da fantasia nos livros em inglês, normalmente eles mudam na tradução. Você vai ler aquilo no livro, você não vai entender porcaria nenhuma. E se você pesquisar, às vezes você não vai encontrar. Então a fantasia eu acho muito difícil porque além de ter o vocabulário em inglês, que já é uma coisa diferente para você, tem o vocabulário da própria fantasia. Então você... É uma coisa totalmente louca. Eu, pelo menos, nunca tentei ler um livro de fantasia em inglês. Então começa por romance clichê, gente. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando a verdade. Romance clichê é o mais fácil de tudo porque é o vocabulário básico, é o vocabulário que eles usam, já que no livro eles estão interagindo um com o outro. E normalmente, pegue de high school porque no high school, dependendo da sua idade, você vai estar literalmente lidando com pessoas que têm a sua idade ou quase a sua idade e que elas estão tendo vocabulário no local onde você provavelmente teria, tipo na escola. Então, assim, é muito legal romance clichê porque eles estão tendo um vocabulário usual e é bem básico, é muito fácil. Eu posso dar uma recomendação The Upside of Fallen, que é um livro que eu li recentemente em inglês. E, assim, gente, é muito simplesinho o vocabulário dele. Heart Stopper, eu li os quatro livros, quatro, três livros em inglês quando não tinha em português. Heart Stopper é um bom começo porque ele é uma graphic novel, então tem os quadrinhos que podem ajudar muito a entender o contexto. E, assim, o inglês mais básico de todos é Heart Stopper, tá? Uma diquinha pra vocês. A Thousand Boy Kisses, eu, pelo menos, eu não lembro se é tão básico assim, mas foi o primeiro livro que eu li inglês, então provavelmente ele deve ser muito básico. Outra coisa, livro inglês, ele é caro no Brasil porque, assim, mesmo ele sendo em edição econômica, como os meus, eles costumam ser caros, né? Então, assim, se você tem um Kindle, até mesmo o aplicativo Kindle no celular, você consegue ler. Baixa um e-bookzinho, entendeu? É fácilzinho você encontrar, tá, gente? Isso pode ajudar muito você porque, além disso, você pode pesquisar mais facilmente as palavras na internet. Mas isso depende muito da pessoa. Por exemplo, eu tô preferindo, ultimamente, ler livro inglês físico, tá? Mas isso depende muito da pessoa e a maioria das pessoas falam que é melhor ler no Kindle. Então, assim, e o Kindle, além disso, ele tem uma opção que se você grifar a palavra, você pode pesquisar a tradução dela no próprio Kindle. Então, isso pode te ajudar também. Um livro aqui que eu ainda não comecei, mas eu vou começar, que é The Spanish Love Deception. Ele dizem que o inglês dele é bem facinho, é bem básico. Então, assim, dizem que é, não li ainda, inclusive eu vou fazer vlog de leitura dele também. Há muito tempo, o primeiro livro que eu ia tentar começar a ler em inglês era Harry Potter. Eu não recomendo vocês tentarem começar por Harry Potter, não é nem porque é de uma fantasia, mas é porque o livro é britânico. E, eu lamento dizer pra vocês, mas na Inglaterra, tem algumas palavras que elas são pronunciadas diferentes do inglês que a gente tá mais acostumado que no caso é o inglês americano. Então, assim, eu não recomendo porque também Harry Potter tem um... As palavras são muito formais em Harry Potter e eu pelo menos senti isso. Eu lembro que eu tentei ler e eu não consegui direito e eu fiquei muito decepcionada. Isso é muito chato quando você tenta ler um livro em inglês e você não consegue entender e aí você fica se sentindo horrível. Mas, assim, não recomendo vocês começarem por Harry Potter. Realmente, comecem pelo romance. Por favor, não faça isso com a sua cabeça, só tenta ler em romance. Então, assim, gente, romances, clichês é o que eu recomendo, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Falando nisso, gente, eu comecei a aprender inglês assim, eu consegui ler um livro inteiro que foi a Thousand Boy Kisses que tem umas 300, 400 páginas, se eu não me engano. Eu consegui ler ele todo sem antes entrar no curso de inglês. Hoje em dia, eu estou fazendo curso de inglês, mas ele não é em turma. Isso que é o diferencial. Eu faço uma aula particular. Mas eu e a professora, isso pode ajudar vocês, tá, gente? Porque você vai estar tirando todas as suas dúvidas e a professora vai estar indo no seu ritmo. Assim, é muito melhor. Eu, particularmente, gosto e o preço ainda saiu muito mais barato do que num curso de inglês normal. E é muito legal, juro. Às vezes, vai até direto numa professora particular que eu, particularmente, acho bem melhor. Principalmente para quem é muito inseguro em falar inglês. Eu era muito segura em falar inglês hoje em dia. É a minha matéria favorita. Eu costumo falar que eu não sou nem humana, nem exata, nem linguagens. Eu sou inglês. Gente, espero que eu tenha ajudado alguém. Espero que vocês se sintam encorajados a aprender inglês. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!